Música Olá amigo telespectador da TV Sete Lagoas, canal 13 da NET Estamos chegando com mais uma atração pra você Falando sério, a partir de hoje, nas noites de quinta-feira Temos um encontro aqui na TV Sete Lagoas Com reprise nas tardes de domingo É uma nova proposta para trazer pessoas que tenham algo interessante pra falar Pra você que está aí nos prestigiando E é claro, o primeiro programa inaugurando essa nova fase na TV Sete Lagoas Não poderíamos ter outro convidado, senão o diretor-presidente da TV Sete Lagoas Nosso amigo Santiago Santos Eu quero primeiramente, Santiago, agradecer a você por abrir mais esse sócio pra nós aqui Nós que já temos o programa Radar aqui na TV Sete Lagoas Estamos com um novo projeto Esperando que possamos realmente trazer conteúdos interessantes Osalvo, nós é que temos que agradecer A nossa direção que a gente exerce nessa entidade, que é a TV Sete Lagoas A gente tem que buscar um pouco, porque a lei natural das coisas não funciona A gente está aí como gestores do canal comunitário E é um canal que realmente é pra levar ao ar a programação da comunidade E você tem o seu histórico tão bonito aqui em Sete Lagoas Acredito que seja um dos primeiros aí que fez parte da telinha Sete Lagoana Onde quebrou-se aquele espelho, as pessoas deixaram de assistir os artistas de fora E passaram a assistir também as pessoas da própria cidade A visualizar na tela da televisão local Aquelas pessoas do dia a dia que fazem parte da sociedade Sete Lagoana Você tem um histórico muito bom E já é nosso parceiro aí já há um bom tempo Então eu acho que a gente é que tem que ficar muito feliz Por estar começando mais um programa Que eu acredito que vai ser um grande sucesso A gente tem aqui feito alguns programas Ao longo desses quatro anos da TV Sete Lagoas Mas a nossa equipe é muito pequena Então a gente tem que estar buscando essas parcerias A gente tem até algumas outras parcerias que devem entrar em breve Que eu acredito que são boas parcerias também Mas nada que seja tão forte assim Eu falo em termos de conhecimento, de participação ao longo dos anos Na TV Sete Lagoana E é pra gente um prêmio Você está aí falando sério agora aqui na nossa tela Você está transferindo a mim uma responsabilidade muito grande Inclusive a proposta já que você citou Realmente a extinta TV, ETV Que hoje é sucedida pela TV Centro Minas Entrou no ar no dia 13 de outubro de 1992 Eu estava lá Então dos profissionais que foram pioneiros Eu sou o único que continua em atividade Isso é uma satisfação muito grande Mas também ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande E esse programa que estamos começando hoje E que tem esse sugestivo título de Falando Sério Nós queremos falar sério, mas também queremos falar com leveza E por que não até com humor Era um projeto antigo que eu tinha Que não foi possível tornar realidade no canal onde trabalhamos E aqui encontramos um campo fértil Para que essa ideia possa germinar E por isso a gente está aqui hoje inaugurando Santiago, eu quero aproveitar E falar um pouco da TV Sete Lagoas Porque você me estou falando Que é o gestor de um canal comunitário de Sete Lagoas E talvez algumas pessoas que estejam nos vendo agora Não entendam exatamente como isso funciona Por que? Você não é dono de um canal de televisão Você é uma pessoa que está no comando de um projeto E que é aberto a toda a comunidade E que as pessoas que têm algo a mostrar Ah, tem espaço aberto aqui Na verdade existe aí Não é uma confusão na cabeça das pessoas Nem uma falta de informação É porque eu me coloquei à frente do projeto Eu procurei a forma correta de fazer uma coisa certa Uma coisa legal Desde o início eu vim buscando dentro da lei E nós encontramos a primeira oportunidade Que foi através da lei do cabo Onde é permitido e é obrigatório Que você tenha uma programação local no cabo E aí a gente criou uma entidade Eu criei com parceria com a TV de Belo Horizonte Que hoje é um dos nossos parceiros Que está sempre atuando Tanto que me convidou para ser o diretor financeiro Da ABCcom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários Porque também é uma questão de confiança Então eu sou muito grato, sou muito satisfeito Esse ano eu estou findando esse meu mandato Mas assim, com uma satisfação muito grande de ter participado Voltando à questão da TV Ela tem que levar ao ar Durante 24 horas Que eu acho que é o melhor Nós somos 24 horas para fazer a programação local E é para colocar no ar A programação que é produzida na cidade Especificamente o objetivo maior Não que tenha que ser somente isso Porque existe aí uma confusão de alguns Porque nós não somos obrigados a colocar qualquer coisa no ar também A gente tem uma entidade que tem que obedecer regras Tem que ter uma ética moral Tem que obedecer um estatuto E aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho de acordo com isso Então o interessante era que a cidade produzisse Tivesse as produtoras independentes se a gente veiculasse Mas aqui tem sido um pouco diferente Acaba que nós aqui da TV Sete Lagos Estamos tendo que produzir as coisas A gente recebe aqui uma demanda muito grande para a produção E além do mais tem um problema sério Que as pessoas às vezes querem que a gente produza as coisas Por conta própria E sem nenhuma ajuda de custo Esse aqui é um problema que a gente vive no dia a dia E acaba que a gente vai criando um modelo próprio E vamos andando As coisas vão acontecendo Eu tenho conversado muito com pessoas que tem interesse Em ter a sua programação E eles querem fazer dentro do nosso estúdio Que é, eu acho que até uma mudança Que a gente vai passar em breve Vão ter novos programas no ar Feitos aqui no nosso estúdio O diferencial que tem O Santiago é dono da televisão? Não, o Santiago é dono De, vamos colocar aqui 90% de todo o equipamento da televisão E o local da televisão também É um local, né, que é minha É construção minha Onde era o meu estúdio, né Que eu funcionava Antes com o estúdio de áudio E eu acabei colocando a televisão Por quê? Por não ter aquela situação De pagar um aluguel muito caro Por problemas aí De manutenção E aí a gente teve que ir fazendo isso Mas eu acredito que com quatro anos Para a gente chegar onde chegou Com, de certa forma, um nome Com uma garantia de respeito, né Que a gente tem na maioria Da sociedade sétilagoana A gente está caminhando bem E eu acho que é por aí Não é o Santiago que é dono Não tem ninguém que é dono Existe um direito de fazer isso E aí vai se estabelecendo as parcerias Nós estamos abertos às parcerias O tempo todo É, inclusive é bom lembrar também Que a TV comunitária É muito voltada também Para as questões culturais Para a arte e cultura Mas também as pessoas precisam entender Que não é um trabalho jornalístico De cobrir um evento E mostrar jornalisticamente Então tudo isso gera um curso Que as pessoas precisam entender isso Por exemplo A receita tem que acontecer De alguma forma Seja na forma de contribuição Seja de um patrocínio De apoio cultural Seja de onde vier Então acho que as pessoas Precisam compreender isso E eu percebo isso No outro programa que eu faço Também no Radar Que cada vez que você sai Para fazer a cobertura de um evento Você está gerando um custo E esse custo Nem sempre é absorvido Pela receita própria Então é necessário Que haja essa compreensão também É, na verdade Eu queria até fazer Uma fala diferente da sua Não é que a TV comunitária Ela tem Essa questão cultural Tão forte Na verdade Ela pode, por exemplo Ter uma questão Informativa Pode ter uma questão Uma afinidade mais Esportiva Aí vai depender muito Eu acredito que Da cidade Da cultura local E também Da cidade Que ela tem para oferecer No nosso caso aqui Nós Eu acredito que nós temos Uma vocação cultural Muito forte Tanto você Como nós Aqui da direção Apesar de a gente Não ter um respaldo Nós temos um respaldo Muito positivo Com os atores culturais Da cidade Que recebem muito bem A nossa proposta Mas não Por exemplo O poder público Nós temos aí O DOC7 Que é uma coisa Que é lei A gente participa dele A gente tem esse direito De participar Porque realmente A gente é uma entidade Correta E A gente está inserido Nesse contexto Agora A gente poderia Por exemplo Ter um programa informativo Nós fizemos proposta De que a gente pudesse Ter um programa Café com o prefeito Nós não conseguimos Ter um programa Jornal informativo Câmara municipal Tanto Um programa de informação Meio que jornalístico Ou até transmissão Da câmera As reuniões E nós não conseguimos Porque Sete Lagoas Ainda tem algumas amarras Que são meio complicadas O que a gente tem visto Que são Vocações mais fortes Tanto os culturais Como Os de cidadania Que eu acho Que é uma coisa Muito interessante Que a nossa cidade tem Que são os programas De cidadania Que eles dão resultados Que eles Provocam mudanças E que eles têm Um certo apoio Tirando isso Vem Que aí no caso É parecido com o seu Que é um programa social E também Fortemente O programa esportivo Que no esporte geral Ele também tem Tido uma receptividade Muito grande Tanto das pessoas Dos empresários Dos comerciantes Como também Dos telespectadores Bom Nós vamos Para um intervalo Agora Mas vou deixar No ar aqui Para as pessoas Ficarem curiosas É o seguinte A TV Sete Lagoas Opera hoje No canal 13 TV a cabo Mas Está em andamento A regulamentação Da nova legislação Que permite As TVs comunitárias Irem para o canal aberto Daqui a pouco Você vai falar sobre isto E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau